MÚSICA MÚSICA Ariane Louise, a nova secretária do Bem-Estar Animal de Maringá. Quais as ações que você pretende colocar na secretaria? As ações que eu pretendo implementar, na verdade, são as que já estão em curso e que precisam aumentar a quantidade de recurso, aumentar o alcance e alguns projetos que ainda estão em estudo, em licitação e que a gente precisa conseguir recurso da prefeitura para conseguir implementar. E existe também a parceria com outras secretarias, como aqui o Flávio Mantovani, a gente percebeu que tem uma sintonia boa e é uma pessoa de muito conhecimento do mundo animado. Sim, o Flávio Mantovani, a gente é amigo há muitos anos, né? Ele trabalha com proteção animal desde antes de ser advogado, quando eu estava estudando ainda. Então a gente sempre teve essa sintonia, sempre se ajudou, sempre consultou um ao outro. E quando eu estava começando a secretaria de Bem-Estar Animal, a gente nem era secretaria ainda, né? Toda vez eu vinha para poder dar as minhas sugestões, então estive sempre participando. É uma secretária mulher, a décima quarta, né? Chegando a praticamente 50% do número de secretários, só de cargos de secretário, porque se somarmos os cargos de direção de um modo geral da prefeitura, dá 62% de mulheres, né? Nunca teve nem perto disso. Ela também é jovem e, além disso, ela é protetora independente, ela é voluntária da causa animal, presidente de uma ONG, a AMAR, e dedicando aí desde criança, praticamente, na causa e na defesa e proteção. Então ela reúne todas as condições, formada na área de veterinária, reúne todas as condições para administrar essa pasta, que é uma das únicas no Brasil, que nós criamos aqui, com uma série de políticas públicas a favor da proteção e do Bem-Estar Animal. A Ariana já esteve dentro da secretaria como estagiária e agora atua como secretária. Há cinco, seis anos atrás, aproximadamente, ela, como estudante de veterinária, fez estágio aqui na prefeitura. Então já conhecíamos ela daquela época, sempre muito dedicada à causa animal. E após a sua qualificação, sua experiência, inclusive sendo presidente da ONG e a AMAR, a gente convidou ela para ser secretária. Ou seja, acho que é a primeira que sai da condição de estagiária da prefeitura para ser secretária municipal, mostrando aí a administração sempre muito inclusiva que nós fazemos. Escolha perfeita, obviamente que o Bem-Estar é tudo novo. Eu sou, não é que eu esteja frana à causa animal, eu faço parte da causa animal. Eu sou a pessoa que criou o sistema, a legislação, desenvolveu do zero todo esse sistema que está sendo aprimorado. Nós não temos no Brasil algum lugar de referência que a gente possa buscar uma informação. Ah, vai lá, porque lá tem tal coisa melhor do que aqui. Não tem. Então tudo é a partir do zero. Por isso que é difícil você conseguir fazer que o trabalho funcione 100%. Mas no poder público, a gente não consegue atender toda demanda. Seja em qualquer secretaria, a população vai aumentando, os problemas vão aumentando, mas enfim. O serviço que nós temos em Maringá aqui é uma referência para outros municípios. Se você buscar em outras cidades, você não vai encontrar aquilo que nós temos em Maringá. E quando você tem uma pessoa como a Ariane, que é da causa animal, é veterinária, é uma jovem, tem muita vontade de fazer a diferença, isso é muito importante. Porque a pessoa tem que ter aquela faísca para fazer acontecer. Assim como nós tivemos também por seis anos à frente aqui da secretaria, o Marco Antônio D'Azevedo, que é nosso amigo, partiu do zero também. O Marco, quando entrou aqui, era uma diretoria com duas pessoas, com zero de orçamento, com zero política pública, e nós criamos tudo isso a partir do zero. Então é uma evolução. Essa nomeação da Ariane é uma evolução. E a gente espera, obviamente, que a causa animal em Maringá cresça muito e muito mais. E aí E aí E aí E aí E aí